Um abraço aí aos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo blog do Toninho. Nesta semana a gente está acompanhando muitos eventos políticos na cidade. São convenções que devem acontecer principalmente agora no final de semana. São nomes novos que estão surgindo na política da cidade, além, é claro, da composição das chapas que irão disputar as eleições municipais em outubro. A gente está aguardando isso com ansiedade. Mas um fato ocorreu nesta semana, que foi a visita aqui em Presidente Venceslau do deputado federal Carlos Zaratini. Ele é do PT, ele é o vice-líder do governo Lula na Câmara, no Congresso Nacional. E ele esteve em Presidente Venceslau, foi recebido pelo Oswaldo Melo e também pelo Ângelo Malacrindas. São dois ex-prefeitos aqui de Presidente Venceslau que fizeram aí, às vezes, de anfitriões na Câmara Municipal de Presidente Venceslau. Ele esteve lá no Legislativo Venceslau, que serviu do local para receber esse importante político nacional. Pessoal, nós estamos felizes aqui em Venceslau, aqui na Câmara Municipal, recebendo o nosso deputado federal, vice-líder do governo Lula, Carlos Zaratini. Um grande figura, a gente conhece há muitos anos, e tem ajudado sistematicamente o Venceslau em várias áreas, como infraestrutura, saúde. Nós estamos aqui junto com o companheiro Malacrida, que foi nosso prefeito aqui em Venceslau, prefeito muito bem avaliado, e nós estamos juntos nessa caminhada. É isso aí, Malacrida, Osvaldo, o povo de Presidente Venceslau, precisa muito de vocês. Vocês lideraram já essa cidade e têm condições de continuar liderando. Então, nós vamos estar juntos, vamos apoiar, vamos ver tudo o que é possível fazer para que a gente tenha uma renovação aqui nessa cidade, e a gente consiga um governo que olhe para o povo que mais precisa. E junto com o Presidente Lula, eu posso garantir a vocês, nós vamos ter recursos para desenvolver a cidade e toda essa região. Saúde, sorte e resultados positivos. E o Carlos Zaratini recebeu no dia uma sugestão da criação de uma universidade federal em Presidente Venceslau. Essa sugestão foi dada pelo juiz do trabalho aposentado, o doutor José Roberto Dantas Oliva, que também esteve na reunião. Uma matéria interessante, porque já pensou se o Presidente Venceslau no futuro tiver uma universidade federal. Existe sim uma sombra aqui no interior do estado de São Paulo com a falta de uma universidade federal. E ela bem que poderia ser cumprida aqui no Pontal do Paranapanema, trazer estudantes, trazer progresso, trazer presença de mais gente aqui em nossa região e com isso trazer também empregos e também condições melhores financeiras para todos. Então seria realmente uma boa ideia, de fato, a criação de uma universidade aqui no Pontal do Paranapanema. No mais, a gente continua aqui na redação do Blog do Toninho, trazendo muitas informações para vocês. Informações da região, do estado, do Brasil, do mundo. O Blog do Toninho sempre com muita notícia.